Desde 1994, o educativo do museu recebe grupos de alunos que vêm das escolas, né? E aí, paralelo a isso, surgiu a necessidade do professor estar mais próximo do museu para justamente alinhar o seu conteúdo em sala de aula às ações que acontecem no museu. Com o intuito de capacitar professores e atrair as escolas, museus desenvolvem programas e cursos para educadores. Denise é professora do ensino infantil e participou do programa Contatos com a Arte, do Museu de Arte Moderna, onde aprendeu a trabalhar a xilogravura com seus alunos. Eu fui até o MAM e na época era a atividade, a oficina de xilogravura, que estava tendo a exposição do Oswaldo Guilte. E é muito bom porque a gente tem a nossa rotina na escola, o planejamento feito, e é o momento de você parar e olhar outras formas também de trabalhar a linguagem artística para a criança. Como os cursos, tudo o que acontece no Contatos com a Arte é muito diversificado, acontecem. visitas mediadas, propostas de ateliê, convidados, artistas e tal, que vêm conversar com os professores no museu, a gente percebe que eles voltam e a gente tem, sim, feedback, por exemplo, de professores que fizeram trabalho em sala de aula a partir das exposições do museu. E aí a gente percebe, de fato, um trabalho que funciona nessa relação entre museu e escola. O professor vem ao museu, ele pode enxergar aqui uma potencialidade de temas e de trabalhos que às vezes a gente que está aqui dentro não enxerga, né? Então eles vão levar isso para lá e vão conversar. E os museus têm atuado nesse sentido também, de trazer os professores para conversar, de trazer para cursos de capacitação, para palestras, para debates. Diversos museus já oferecem programas de capacitação de professores. O MAM promove o Contatos com a Arte desde 1998 e qualifica educadores das redes pública e privada, aproximando museus e salas de aula. Sempre agrega, porque é um desafio, né, para o professor de educação infantil, ele trabalhar a linguagem artística, porque na nossa formação, não é que ela não é dada, é dada, mas de uma forma curta, rápida, e você tem muitas opções de trabalho. E a linguagem artística, além de ser uma forma diferenciada, eles gostam muito e trabalham a coordenação deles. E o contato deles com a tinta é muito importante, né? E a linguagem artística, a linguagem artística, a linguagem artística,